Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 20 de outubro de 2024. Meu nome é João Batista, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Neste vídeo nós vamos falar sobre a perseguição que a imprensa brasileira tem feito às pessoas de direita e, em especial, nós vamos falar sobre um jornalista que já é responsável, inclusive, por prisão de pessoas ali próximas ao presidente Jair Bolsonaro. Antes da gente falar sobre este assunto, eu quero pedir um favor para você. Observe aí, se você já está inscrito aqui no canal, se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscreva, você não vai pagar nada por isso, é totalmente gratuito. Se inscreva aí. Depois que estiver inscrito, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. No final, não se esqueça de deixar o seu comentário e também de deixar o seu like. Pessoal, para a gente entender essa perseguição que a imprensa brasileira tem feito à direita, nós temos que olhar uma matéria aqui. Eu quero começar mostrando aqui essa matéria da revista Oeste. Mais de 80% dos jornalistas brasileiros são de esquerda. Mais de 80% dos jornalistas brasileiros são de esquerda. Isso explica bastante essa perseguição que eles têm feito às pessoas de direita. Então, nós temos aqui um gráfico, a posição dos jornalistas brasileiros no espectro político. E aí diz o seguinte, autodeclaração política de 6.650 jornalistas ouvidos pelo Laboratório de Sociologia do Trabalho, Lastro, da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2021. Então, é uma pesquisa bem confiável até pelo número de jornalistas que foram ouvidos. 6.650 jornalistas. E aí, pelo gráfico aqui, você vê que eles se declararam da seguinte maneira. 2% deles se declararam de extrema esquerda. Quando esse pessoal aqui fala em extrema esquerda, é aquele pessoal ali do PCO, do PSTU, esses partidecozinhos ali pequenos que eles chamam de extrema esquerda. Eles não chamam o PT, o PSOL, o PCdoB de extrema esquerda. Eles chamam apenas de esquerda. E aí, de esquerda, tem 52,8% que se declararam aí de esquerda, os jornalistas, tá? De centro esquerda, 25,9% e de centro, 4,7%. Quando eles falam centro aqui, ainda é aquele pessoal que nós de direita chamamos de esquerda. É aquele pessoal que está sempre ali votando com o governo e se declara de centro. Aí, de centro-direita, 2,5%. De direita, 1,4%. Quando eles falam de direita, também é aquela direita isentão, né? Aquele direita limpinho. E de extrema direita, 0,1%. Então, somando tudo aqui, nós vamos ter aqui mais de 80% dos jornalistas que são de esquerda aqui no Brasil, tá? Mais de 80%. E aí, nós vamos falar agora do jornalista que eu falei pra você que nós vamos falar que já foi responsável por prisão de pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos falar, então, aqui do Guilherme Amado. E o Guilherme Amado, ele persegue as pessoas já faz muito tempo. Inclusive, ele persegue o Felipe Martins já há um bom tempo. Temos aqui uma matéria, um post, aliás, do Guilherme Amado aqui no Twitter, de 22 de janeiro de 2019. O Felipe Martins, ele tinha postado lá no Twitter o seguinte, o presidente tem escrito seus próprios discursos. Todas as suas declarações, mesmo quando baseadas em matérias preparadas por assessores, tem o seu toque pessoal. em Davos não foi diferente. O presidente se dirigiu ao público com as próprias palavras. Então, quem redige ali o discurso de todos os presidentes são seus assessores. Porque o presidente não tem tempo de fazer isso. Os assessores dele sabem o tom que ele vai usar e aí os assessores, então, fazem a redação ali do discurso. Mas aí, até pro Bolsonaro, até isso era crime. E o Guilherme Amado tinha feito uma matéria dizendo que o Felipe Martins é que tinha redigido o discurso do presidente. E aí, o Felipe Martins disse aqui que o presidente escreveu seus próprios discursos e o Guilherme Amado disse o seguinte, ó, mantenho publicado. O Felipe Martins foi o redator do discurso do presidente na posse em Davos. Tá, mas e aí? Qual que é o crime disso? Vocês acham mesmo que o Lula, ele redige os seus próprios discursos? Você acha que aquelas baboseiras que o Lula fala aí na ONU é redigido por ele próprio? É lógico que não. É lógico que são os assessores que fazem aquele discurso ali. Muito mal ele lê ali antes de ir lá pro evento. E aí chega lá, tem o teleprompter e ele vai ler aquele discurso ali. E aí, nós temos uma outra matéria aqui, essa matéria aqui de 2021. Vocês se lembram quando o Felipe Martins foi acusado de fazer um gesto supremacista? Que ele tava arrumando ali a lapela do terno e ele fez assim com o dedo e ficou... Aí tiraram uma foto dizendo que ele tava fazendo um gesto supremacista branco. E o Guilherme Amado, ele trouxe lá em 2021, então, essa matéria aqui, ó. Sobre o gesto de Felipe Martins ser ou não supremacista, se fosse uma pessoa que nunca flertou com esse universo, que não ande com supremacistas, seria forçado a dizer que era o WP de White Power. Não é o caso dele, que já postou aqui poema usado por um supremacista neozelandês. E aí ele posta aqui, então, a foto do Felipe Martins com aquele gesto ali que ele disse que é um gesto supremacista. E aí eu vou colocar um videozinho pra vocês aqui, vocês vão achar que eu tô mudando de assunto. E realmente vou sair um pouco desse assunto aqui. Dias atrás eu gravei um vídeo mostrando aquele travesti, aquela pessoa homossexual que fez aquela palestra na Universidade Federal do Maranhão, educando com o Anos, né? E ele subiu em cima da mesa ali, mostrou a bunda pra plateia, fez aquela coisa horrível que eu mostrei aqui nos vídeos pra trás. E aí eu vou colocar pra vocês aqui o vídeo dessa pessoa tentando se vitimizar. Dá uma olhada aqui no que ele diz. Dá uma olhada aqui, deixa eu enquadrar melhor aqui. E aí vocês vão ver o que ele diz aqui. No final eu vou mostrar pra vocês que tem a ver com o assunto que nós estamos falando aqui sobre a imprensa brasileira. eu sou uma trava da peste. E sendo essa a trava da peste, eu vou enfrentar todos esses preconceitos, todo esse povo antiquado, todo esse povo que infelizmente não tem, não faz o menor exercício de análise. Poxa, se ela dançasse assim com essa roupa, desse jeito, num palco, por que que isso não causa tanto espanto? Por que que a academia tem que ser tão hermética? Por que que a academia só pode falar sobre autores e um acadêmico falando pro outro e o povo e a população não tem acesso a esse conhecimento? E outra, cansei de sofrer, entendeu? Cansei de nota, de, sabe, de diminuir o conhecimento da oralidade. Então a pedagogia que eu proponho é essa, educando com o cu. É, tire suas conclusões, tá? Só quero voltar um pouquinho aqui pra vocês verem que se essa pessoa fosse fotografada aqui, ó, com esse, nesse frame aqui, ó, nesse frame aqui, ó, tá vendo aqui? Você tá vendo que ela, que ele ali coloca os dedos ali numa posição igualzinho o Felipe Martins que tava fazendo lá quando tava ajeitando a lapela do terno? Tá vendo ali? Será que esse indivíduo aqui, que se diz mulher, é um supremacista branco? Se você fotografar, se você parar a imagem como eu parei aqui, ó, você tá aqui com um gesto igualzinho o que o Felipe Martins tava fazendo lá quando tava arrumando a lapela do terno, só que eles fotografaram, pegaram aquele frame ali, aquela foto, e aí falaram que o cara era um supremacista. Será que esse indivíduo aqui também é um supremacista? Não vou nem entrar no assunto ali da vitimização que ele tá fazendo, da bandalheira que ele fez lá na Universidade do Maranhão, aquilo ali é ridículo. Eu vi até pessoas de esquerda criticando aquilo ali, que aquilo ali tá destruindo o restinho de credibilidade que a esquerda tinha, né? Mas, enfim. E aí, você pega e você tira uma foto de uma pessoa, dependendo da posição que está os dedos dessa pessoa, você chama a pessoa de supremacista. Esse é o nível da imprensa, e isso deu um bafafá danado, o Felipe Martins foi processado por conta daquilo ali, que tava ali fazendo um gesto de um supremacista branco. Lá em 2023, lá em setembro de 2023, o Guilherme Amado, ele postou isso aqui sobre o Felipe Martins, ó. Agenda secreta de Bolsonaro tem reunião com o Felipe Martins em 18 de dezembro de 2023. O cara era o presidente da república, se ele não pudesse se reunir com o seu assessor, se isso daqui é crime, se reunir com o seu assessor, porque do jeito que o Guilherme Amado posta, parece que é uma coisa absurda, é um crime o Bolsonaro ter se reunido secretamente com o seu assessor. É um absurdo, né? O Lula não se reúne com o seu assessor, o Lula não se reúne com os irmãos Batista, né, que é isso, isso aí sim é muito grave, né, você se reunir com os irmãos Batistas e dias depois você vender 12 termoelétricas pra ele, pegar 9 bilhões de dívida que tinha essas termoelétricas e repassar pros usuários, pros consumidores, isso aí sim é muito grave. Agora se reunir com o seu assessor, na época, até isso era crime. O Augusto Nunes postou agora, em abril de 2024, o seguinte, ó. Por ordem de Alexandre de Moraes, o Felipe Martins foi preso em 8 de fevereiro. Em 20 de março, o ministro admitiu que estava em dúvida quanto ao fato que justificaria a prisão. Indúbio pró-réu. O indúbio pró-réu, pra quem não sabe, é um termo em latim usado no direito, que na dúvida você tem que decidir em benefício do réu. Repetem há séculos, juristas do mundo inteiro, o indúbio pró-réu. Na dúvida, Moraes mantém Felipe na cadeia, tudo em defesa do Estado Democrático, que o primeiro carcereiro trata a socos e pontapés. Então, no caso, o Alexandre de Moraes, que ele chama aqui de primeiro carcereiro, tratando então o Estado Democrático de direita a soco e pontapés. Vale tudo pra perseguir a direita. Então, o Felipe Martins acabou sendo preso e ele foi preso por quê? Porque o Guilherme Amado publicou uma matéria dizendo que o Felipe Martins tinha ido pros Estados Unidos com o presidente Bolsonaro no final do ano, de 2023, e que ele tinha evaporado. O problema é que o Felipe Martins não foi pros Estados Unidos. Se tivesse ido, não teria sido crime nenhum, porque você ir pros Estados Unidos e voltar, você tendo o seu passaporte legal ali, tudo, seu visto, não é crime nenhum. Mas o problema é que acusaram o Felipe Martins de ter ido pros Estados Unidos e ter evaporado, segundo a matéria publicada lá pelo Guilherme Amado. E através dessa matéria e baseado nessa matéria, o Alexandre de Moraes mandou então prender o Felipe Martins, que estava aqui no Brasil. E aí nós temos aqui uma postagem do Guilherme Amado, essa postagem aqui é de março de 2024, que diz o seguinte, ao contrário do que os advogados de Felipe Martins informaram a PGR e o jornalista Baixo reproduziu nesse tweet, o site da US Customs and Border Protection informa que Martins entrou nos Estados Unidos, em Orlando, em 30 de dezembro de 2022. E aí, não sei se vocês se lembram, que foram inseridos dados ali do Felipe Martins, inclusive com o passaporte que estava vencido, nem era o passaporte que o Felipe Martins usava mais, num tal de I-94, uma plataforma americana lá, I-94, que não tem valor jurídico nenhum. É um site que tem lá e você faz buscas de pessoas que entraram ou não, e lá estava constando que o Felipe Martins tinha entrado nos Estados Unidos, em Orlando. Depois, os advogados do Felipe Martins pediram informações para o governo americano e o governo americano negou que o Felipe Martins tivesse entrado lá no final do ano de 2022. Aí, o Glenn Greenwald é que tinha feito a postagem. A PGR recomendou hoje que Moraes libertasse Felipe Martins da prisão, mas a ordem original de Moraes, como a PGR afirma, baseou-se na alegação de que Martins deixou o Brasil com Bolsonaro para Orlando. E isso aí foi feito baseado sim na matéria que o Guilherme Amado tinha escrito. Uma outra matéria aqui de fevereiro de 2024, preso em Ponta Grossa, na prisão do Felipe Martins. Felipe Martins deu trabalho para ser localizado. Parece que o Felipe Martins estava fugindo da polícia. O mesmo Guilherme Amado que tinha dado a notícia que o Felipe Martins tinha ido para os Estados Unidos e ia evaporado, agora posta uma matéria dizendo que ele foi preso em Ponta Grossa, lá no Paraná, e que deu trabalho para ser localizado. Você vê a cara de pau desse jornalista. Um outro também cara de pau é o Guga Chakra. O Guga Chakra fez essa postagem aqui, também no dia 8 de fevereiro de 2024, dizendo o seguinte, a PF prende Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais no governo Bolsonaro e ideólogo da extrema direita no Brasil. Ele é acusado de integrar uma organização criminosa para dar golpe e manter Bolsonaro no poder. Engraçado que tentaram dar um golpe no dia 8 de janeiro, oito dias depois do Lula ter assumido o poder. Por que que eles não deram o golpe quando o Bolsonaro estava no poder para não sair do poder? Não era mais fácil? Depois que o Lula já estava comandando o Brasil, já tinha as forças armadas nas mãos dele, sob o poder dele. Você acha que seria fácil dar um golpe de Estado e tomar o poder novamente? Bolsonaro já tinha ido para os Estados Unidos, nem passou a faixa para o ex-presidiário, porque ele não teve estômago para isso. E aí ficam acusando aí de tentativa de golpe. E aí o Guilherme Amado, ele posta novamente aqui, no dia 3 de agosto agora de 2024, essa matéria aqui. Glenn, nunca te ataquei. Disse que você estava errado e segue errado ao dizer que o STF se baseou na reportagem da minha coluna para prender o Felipe. E foi mesmo. Qual que era a outra informação que o STF tinha de que o Felipe tinha ido para os Estados Unidos? Se não a matéria do Guilherme Amado, que se mostrou mentirosa depois. Você caiu numa fake news bolsonarista. Acontece. Leia a decisão do STF e me aponte, por favor, onde está escrito que ela se baseia na reportagem da coluna. Só faltava o Alexandre de Moraes colocar na decisão dele que, baseado na coluna do Metrópolis, lá do Guilherme Amado, eu mando prender o Felipe Martins. Ele não ia fazer isso. Mas é lógico que foi... Ou então é muita coincidência o Alexandre de Moraes tirar essa informação de outro lugar. E o Glenn Greenwald, então, ele tinha dito. Moraes ordenou que Felipe Martins fosse preventivamente preso por causa de uma falsa alegação deste colunista do Metrópolis, que é o Guilherme Amado, que Martins deixou o Brasil com Bolsonaro e evaporou. E aí o Glenn Greenwald, inclusive, faz um print aqui de partes da matéria que fala assim, correção. A primeira versão do título dessa reportagem era Investigado, ex-assessor de Bolsonaro, foi a Orlando em 2022 e evaporou. Esse era o título da matéria. A coluna entendeu, com base na informação disponível na consulta pública, o formulário I-94, que é isso que eu falei para vocês, que não tem valor jurídico nenhum, de entrada de Felipe Martins em 30 de 12 de 2022 em Orlando, que Martins havia viajado para Orlando e, na ocasião, Martins foi exaustivamente procurado pela coluna e nunca respondeu, como que o Felipe Martins fosse obrigado a dar satisfação para o Guilherme Amado. Meses depois, Martins forneceu informação ao STF que mostrava que ele estava no Brasil naquela data, o que sugere que o site do governo americano continha uma informação errada. E, mesmo assim, o Guilherme Amado não checou, publicou a matéria e contribuiu para que o Alexandre de Moraes mandasse o Felipe Martins para a cadeia. O Felipe Martins ficou seis meses preso. Seis meses preso. E aí, continua aqui, sem nunca ter recebido resposta dos advogados de Martins, mas, em nome da precisão, a coluna fez essa correção. Entendemos que ela foi necessária porque, na data da publicação desse texto, diante dos dados do I-94, o mais preciso seria afirmar apenas que constava o registro de entrada e não que, de fato, ele viajara aos Estados Unidos. Então, você vê aqui que ele agora tenta tirar o dele da reta e dizer que ele não tem culpa nenhuma pela prisão do Felipe Martins, que o Moraes se baseou numa informação falsa do Guilherme Amado. E o Guilherme Amado, ele continua perseguindo a direita. Ele não está satisfeito ainda. Nós temos lá no Pará um segundo turno agora entre um candidato da esquerda, da extrema esquerda, e o Eder Mauro, que é do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. E aí, o Guilherme Amado já diz assim, os gastos de Eder Mauro, candidato do PL em Belém, na gráfica de aliado. Acho que o Guilherme Amado gostaria que o Eder Mauro contratasse os serviços para a campanha dele de um aliado do PT. Um aliado do PT. Ele não quer que o Eder Mauro gaste o dinheiro da campanha com gráfica de um aliado. Qual que é o crime nisso daqui? Então, ele fica postando esse tipo de matéria para induzir o STF ou o TSE a perseguir essas pessoas. Eles estão vendo que o Eder Mauro tem chance de ganhar a eleição lá em Belém do Pará e ficam já perseguindo. E o Guilherme Amado é aquele cara que fica ali servindo de assessoria do STF e do TSE. E aí, o Metrópolis, a do Guilherme Amado, vem postando aqui, constantemente falando sobre esse assunto aqui, toda a esquerda tem replicado, que a Polícia Federal vai indiciar Bolsonaro, o general Heleno, o Braga Neto, e o ex-chefe da Marinha no inquérito do golpe. Golpe, que não aconteceu, né? Novembro vai ter um gosto amargo para Jair Bolsonaro e alguns de seus ex-ministros. Então, eles estão dizendo aqui que, depois das eleições, o procurador-geral da República vai indiciar Bolsonaro e essas outras pessoas aqui ligadas a ele. Eu não duvido que isso vai acontecer. Eu até aposto que sim, porque eles não têm limites para perseguição. Eles já deixaram claro que eles estão no modo Venezuela aqui no Brasil, perseguindo os opositores, de preferência tirando do páreo de concorrer às eleições, deixando inelegíveis e até mandando para a cadeia. Então, eu não duvido nada que o PGR vá pedir a prisão de Bolsonaro e dos seus aliados, por conta de um golpe que não aconteceu. E hoje nós temos no poder um cara que cometeu todos os crimes que cometeu, não foi tentativa de roubo, não foi tentativa de roubo dos cofres públicos. Os crimes foram consumados. Nós vimos tudo o que aconteceu no Petrolão aí, no Mensalão anteriormente, no outro mandato do Lula. Mas ele está aí no poder. O sistema tirou ele da cadeia e colocou de volta no poder. Aí está tudo normal. Então, nós estamos sim rumo à Venezuela. Tanto é que nós temos aqui no Estadão a democracia do Foro de São Paulo. O PT de Lula, aquele que diz defender a democracia, assina nota que aplaude a vitória de Maduro, comunicado cospe na cara de todos os democratas que enfrentam o déspota venezuelano. Então, o partido do Lula, o PT, ele assinou uma nota no Foro de São Paulo, que as pessoas da imprensa, o pessoal da extrema esquerda, negava que existia o Foro de São Paulo, quando Olavo de Carvalho denunciava a existência dele. E agora está dizendo aqui que o PT assinou a nota lá no Foro de São Paulo, admitindo ali, reconhecendo a vitória do Maduro. Todo mundo viu a roubalheira que aconteceu na Venezuela em relação às eleições presidenciais lá. E aí nós temos aqui o PT reconhecendo a vitória do Maduro. Aí é um tapa na cara dos democratas, né? O PT nunca defendeu democracia. Nunca. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, um videozinho do sobrinho da Dilma. O sobrinho da Dilma defendendo dar uma cadeirada no Nicolas Ferreira. Gritaria e briga de jeito nenhum. Mas se tiver que dar umas cadeiradas, com certeza. Porque eles só aprendem desse jeito. É só quando surge uma voz firme e corajosa contra eles que eles aprendem. O Pablo Marçal só parou de crescer quando tomou uma cadeirada na cabeça pra mostrar que não é tão homem assim, não. A mesma coisa com o Nicolas e os fantoches dele. É, só faltou falar que o Adélio também, né? Só faltou enaltecer a ação do Adélio, o sobrinho da Dilma que foi eleito vereador lá em Belo Horizonte. Então, falando que não quer briga não, mas se precisar dar umas cadeiradas no Nicolas Ferreira pra intimidar, ele daria. Imagina se fosse alguém de direita falando isso daqui. Um cara recém-eleito. Corria muito o risco de perder o mandato e de ficar inelegível, né? Corria muito esse risco. E aí nós vimos agora o Lula dando uma entrevista, né? Falando que lá no Palácio do Planalto agora entra todo mundo. Os pobres entram lá, os catadores de papel, entra cachorro e entra até prostituta. Vamos ver o que que disse aqui o ex-presidiário? Não é o pobre. Eu sou o único presidente da República que os catadores de papel entram dentro do palácio, sabe que as prostitutas entram, que os deficientes entram, sabe que cachorro, o gão guia entra, sabe, o comportador de deficiência visual. Ou seja, por que que eu faço isso? Ou seja, porque eu sou o resultado dessa gente. É simples, não é o pobre. Ele é o resultado dessa gente. Se ele fala que ele deixa entrar prostituta lá no Palácio do Planalto porque ele é resultado dessa gente, aí tire você as suas conclusões, né? Tire você as suas conclusões do que que ele é resultado. E aí nós temos que lembrar que, no ano passado nós tivemos aqui a presença dessa ilustre dama, né? Lá, andando ali junto com os ministros, frequentando ali os ambientes ali no governo, né? Dama do Tráfico discursou em evento do governo Lula contra revistas em presídios. A Dama do Tráfico foi discursar lá, junto com o pessoal do governo Lula, pedindo o fim das revistas íntimas nos presídios. E não é que a Dama do Tráfico foi atendida? Dá uma olhada aqui, ó, nesta matéria, da Gazeta Brasil, que diz o seguinte, ó, STF forma a maioria para proibir revista íntima em presídios. O STF determinou ainda que as provas obtidas por meio dessa prática não serão aceitas em processos penais. Então, aquelas pessoas, aquelas mulheres ali que passaram por revistas íntimas e foram encontradas ali nos seus corpos drogas, celulares, para entrar ali em presídio e foram presas em flagrante por conta disso. Esses processos aí podem ser anulados, essas pessoas podem ser soltas, porque, segundo o entendimento do STF, agora está proibida a revista íntima e isso pode retroagir para beneficiar, então, essas pessoas, essas traficantes, essas pessoas que estavam levando coisa para dentro das cadeias. Esse é o Brasil do PT. Nós já tínhamos aí decisão do Fachin que proibia a polícia de subir os morros para combater o tráfico e agora nós temos aí o STF proibindo também as revistas íntimas. Agora está liberado para entrar celular, para entrar droga, para entrar o que for, até arma dentro de presídio, que não vai ter problema nenhum, porque não vai poder mais fazer revista íntima. Imagina você o que vai acontecer. Enquanto isso, bem ali no país vizinho nosso, aqui na Argentina, a Argentina quer obrigar todos os presos do país a trabalharem. A medida foi anunciada por Patrícia Bullitt, ministra da Segurança Nacional da Argentina. Enquanto nós temos aqui no Brasil toda essa bandalheira dos ministros supremos decidindo, legislando, criando leis aqui no Brasil para beneficiar bandidos e prender pessoas de bem e condenar 17 anos de cadeia, pessoas trabalhadoras, pais, mães e família, ali na Argentina nós temos aí o presidente jogando duro com bandidos, inclusive obrigando eles a trabalharem. Essa é a diferença. Qual que vocês acham? Qual o país que vocês acham que vai dar certo? Não precisa nem ser nenhum adivinho para saber, né? Então é isso, pessoal. Peço a vocês que observem aí novamente, se já estão inscritos aqui no canal, se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscreva, deixe aí seu like, faça aí os seus comentários, e nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Tchau.